e aqui é o André sim eu tô com o microfone aqui agora eu sei que tá esquisito mas é porque eu tenho mais um unboxing para fazer eu tô devendo esse unboxing já faz um tempo que a edição Ejected do Among Us e essa caixa é muito grande como eu consegui essa edição por apenas 50 dólares vamos lá essa edição ela veio bastante danificada então por exemplo vocês podem ver aqui ó nos no logo do switch ó ele já veio todo raspado tá todo danificado coitado outra coisa se você olhar aqui embaixo eles tiveram que colocar uma fita porque o fundo tava abrindo né é outra coisa tem mais coisas aqui olha a parte do lado ó tá toda 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 machucada então ó tá até rasgada aqui ó então é eu essa edição ela normalmente vende por 130 dólares tá porque é uma edição de colecionador full price aí eu comprei ela por 70 eu vi que ela tá tudo danificado eu mandei as fotos e aí eu recebi um estorno da Amazon eu falei eu quero ficar mas não foi isso que eu comprei então eles me deram créditos dentro da Amazon que ficou equivalente a ter pago em torno assim de 40 e poucos quase 50 dólares tá então eu tô usando 50 só para arredondar beleza então assim é uma baita de uma edição por 50 dólares né tipo o tamanho da edição mano é muito grande isso aqui tá é gigante essa caixa então assim poxa eu paguei eu paguei menos da metade do preço tá ligado eu tô super feliz com isso e sim essa é a última edição do Among Us para o Switch porque eu já fiz a normal eu já fiz a do Impostor e essa é a ejected né é a crewmate depois Impostor e por último é ejected são três edições de Among Us que tem para o o Switch e cada uma das edições ou aumentando o que tem dentro então o Impostor vem com o plush e essa aqui vem com um monte de coisa tá então seguinte eu vou mudar para câmera do unboxing não sei como e que a gente vai destrinchando tudo que tem aqui dentro é bom gente eu estou aqui né a infelizmente eu tava gravando e a gravação parou no meio e sei lá que aconteceu ficou corrompida então eu tô voltando e eu já tirei um tudo da caixa então vou mostrar separado peço desculpas tá bom é o seguinte isso aqui ó esse plush essa edição Steelbook o lanyard e o broche né esse pin aqui ele vem na edição Impostor Edition que eu já fiz unboxing no canal então se vocês quiserem ver esse pontinho aqui ó essas coisas tá procura no novo canal unboxing Among Us Impostor Edition para Nintendo Switch que vocês vão ter acesso a toda essa parte daqui beleza eu não vou abrir de novo porque o conteúdo é o mesmo e eu já fiz o unboxing desse conteúdo então não tem motivo para eu fazer o unboxing mais uma vez o conteúdo que já tem aqui aqui no canal então eu vou focar nos dois itens que são exclusivos da edição ejected o primeiro né é esse tuc né é o seu chapéuzinho seu gorro a no Brasil a gente chama de gorro né é de inverno que ele até funciona para mim tá porque aqui é de monta é bem frio tá então a gente tem esse gorrinho vermelho com o nosso impostor que ele tem essa marca vermelha aqui né que é que se eu não me engano ele faz isso quando ele mata alguém faz muito tempo que eu não joga mangas peço desculpa tá e aqui ó dá para ver ó que ele vem todo costuradinho bonitinho não é só um adesivo né ele de fato tá costurado né e aqui dentro é isso aqui ó um gorro entendeu é um gorro normal gorro sabe gorro você já viu o gorro é um gorro tá é bonito é bacaninha né tipo eu não usaria fora de casa de GDU até porque é um item de colecionador então ele vai ficar bonitinho na sacolinha de colecionador porém né eu achei gostei bacaninha pô para uma criança que é fã de Among Us né é a criança provavelmente usar isso aqui tá mano você deve ser deção para uma criança pode ter certeza que ela vai usar isso aqui na rua todo no giro tá não aquele fundinho vermelhinho não tem nada de especial né agora o próximo item que me me deu muito trabalho para mostrar até a gravação ser corrompida é um cobertor beleza eu assim ó esse é o blanket né bem que é cobertor em inglês gente então assim ó ele assim por fora né tem os personagens voando com os seus com vários vários detalhes etc várias roupinhas né e do outro lado né é só o branquinho e etc e o espaço universo beleza e é bem fofinho né super soft igual tá escrito aqui e é mesmo ele é bem fofinho porém eu não vou abrir isso aqui de novo porque deu um puta trabalho eu consegui fechar tá mas eu só vou mostrar para vocês alguns dos detalhes tá vendo ó então você tem aqui o laranjinha com a florzinha você tem o azulzinho com a florzinha você tem o rosinha com o chapéuzinho né você tem o vermelho de anjo aqui do outro lado então assim ele vem com vários personagens né de Among Us bem bonitinho bem fofinho bem fofinho é um cobertor mano os cara me colocaram um cobertor numa edição especial é loucura eu nunca vi isso na vida tá maneiro maneiro único único exclusivo com certeza eu acho que eu nunca mais ouvi uma uma edição pelo menos nas Américas que vai vir com cobertor mas é loucura é loucura é muito louco isso aqui desculpa gente bate maneiro super maneiro mas doido muito muito louco isso aqui é o tipo de coisa que eu esperaria ver numa edição japonesa o Japão adora colocar loucura nas edições especial deles tá então assim mano vamos vamos falar aqui de preços tá normalmente e aí eu não tô levando em consideração quanto eu paguei tá essa edição custaria 130 dólares por 130 dólares para vir com gorro um cobertor o o lanyard o o o o pin é o steelbook com jogo dentro e umas cartinhas o plush e mais né a caixa gigantesca e tudo mais até a caixa super detalhada não sei se vão conseguir ver mas só a caixa ela vem com com vai escritas especiais por dentro e por fora ela é mega detalhada e ainda vem com o com a luva por cima então assim é uma baita de uma edição por 130 dólares com certeza uma edição que super 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 valeria vale a pena tá agora o fato de eu ter pagado 50 deixa essa edição 50 vezes melhor assim pô põe o machado Ah André não é ruim quando a sua edição vem danificada é claro que é ruim quando eu pago né pô você encomendo uma edição foda né você pagou full price você não ficaria chateado que a sua edição veio toda danificada machucada claro que eu ficaria agora eu já sabia que ela tava danificada até por isso eu paguei menos né e mano dentro tava perfeito era só cosmético né a caixa tava com problema então assim para mim foi uma baita um baita achado ter pagado menos de 50 dólares em tudo isso eu vou voltar para minha cara para me despedir e despedir de vocês e é nóis bom gente a gente foi o unboxing da edição Ejected Edition de Among Us eu nunca mais vou conseguir fechar essa caixa na vida olha então assim vamos 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 ser sincero tá levando em consideração tudo que veio e é um cobertor o matuma um gorro um lanyard um pin o steelbook com um monte de coisa dentro cartão e etc né coisinhas colecionáveis e o que mais a uma pelúcia né é por 130 dólares já 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 seria um grande impressão por 50 é fantástico é um baita achado essa edição para mim a é uma das coisas que eu que de vez em quando quando eu vou na GameStop eu procuro né é justamente esse tipo de edição isso aqui foi na Amazon não foi a GameStop mas edição de colecionador que tá parado e que às vezes tá um pouco danificada é como eu sou membro Black da GameStop às vezes eu consigo negociar com eles um desconto é porque às vezes a edição tá parada há muito tempo já tá danificado às vezes a gente negocia um desconto e tal eu consigo comprar ela pagando mais barato é então assim é pô uma das coisas vantajosas de morar um lugar que tem acesso à edição de colecionador e tem amigos que trabalham na na GameStop né é que às vezes você consegue negociar uns preços bacana né mais uma vez isso foi na Amazon já tava em promoção já tava $70 porque ela tava porque né o exterior dela tava nem ficada e aí quando eu mostrei que ela tava pior do que eles estavam falando né é que tava com rasgo e etc eles eles deram um pouco de refund né porque não tava com que eles prometeram e tal ela veio com com alguns com alguns danos a mais né não era só dando superficial quando vem rasgado né então tipo assim obviamente dá para eu pedir um desconto e aí eu acabei pedindo e tal e eles aceitaram me dar um crédito né de compras da Amazon e tal e aí eu aproveitei é enfim né para utilizar com outras coisas beleza bom desculpa aí pelo vídeo super atrasado hoje também desculpa por não ser um primeiras impressões porque eu tava esperando essa edição e eu queria fazer o unboxing dela mas amanhã a gente traz um primeiras impressões vou ficando por aqui valeu falar um abraço até a próxima e tchau E aí